Salve, salve, turminha! E aí, tudo na paz com vocês? Faz dias que a gente não conversa, né? Então, olha, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como era Lisboa antes do terremoto de 1755. Voltamos aí uns 266 anos atrás, mais ou menos, quase 300 anos. Então, é isso aí. Depois da vinhetinha, eu volto para mostrar para vocês como era Lisboa e vou mostrando as imagens dela ao longo do vídeo. E vou comentando elas também. E, ó, só para lembrar, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like ali, valeu? Que é para o YouTube saber que você está assistindo meus vídeos. É, garoto, fortalece, ajuda e a gente cresce. Valeu? Então, rodou a vinheta? Então, como eu estava dizendo ali antes da vinheta, é o seguinte. Há 266 anos atrás, no dia 1º de novembro de 1755, Lisboa foi fortemente atingida por um dos maiores terremotos da história. Com a magnitude de 8,5 graus, ficou considerada a primeira grande catástrofe natural da história. Das 200 mil pessoas que viviam em Lisboa, pelo menos 10 mil morreram naquele desastre. E, então, a sua reconstrução, né, conta a história, cujos trabalhos foram dirigidos por Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal. O homem era bravo, viu? Mas também fez muita coisa boa por Lisboa. E ali ficou, então, sepultado os vestígios da antiga Lisboa, né, os relatos descritos da época, de uma cidade caótica, com as ruas sujas e muitos becos, né. A cidade não era planejada, não tinha planejamento algum, né. Então, as pessoas jogavam seus dejetos, né, faziam suas necessidades numa bacia, num balde, sei lá, qualquer coisa, e jogavam esses dejetos tranquilamente no rio. E muita sujeira, sabe? Olha, era complicado naquela época, era mesmo estranho. E, de vez em quando, para variar, surgia um incêndio na cidade. E, com o Marquês de Pombal, Lisboa ganhou um traçado mais regular, né, os quarteirões mais bem desenhados, né, as ruas de Lisboa mais bem distribuídas. Uma cidade mais organizada, deixou a cidade mesmo com cara de cidade. E, daquela Lisboa barroca, restou a memória de uma cidade mítica, que até os dias atuais, né, oscilam entre a extrema miséria, na devoção religiosa e a desmedida opulência. Então, vocês lembram que lá no início do vídeo, eu mostrei essas imagens, né, o Terreiro do Passo. É um marco para Lisboa, um lugar muito visitado, sendo invadido pela água do terremoto de 1755. É um lugar incrível, que vale a pena visitar. E eu convido vocês a conhecerem Lisboa. Então, com essas imagens, eu me despeço por aqui. Então, vou ali dar uma voltinha e volto logo. Um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Se Deus quiser. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto